Mensagem dia 17 de 4 de 1998 O Trono Celestial Não há mais lugar algum para ninguém mais tentar nele. Este trono que estou te falando, meu filho, é o daqui da terra. Só Pedro enquanto lá estiver. Depois passa a ser um trono que não é mais meu, porque esse que irá tomar será contra os meus preceitos. Então o céu se desliga da terra. Aí começará a escuridão nos olhos da maioria. Este ditador com a sua nova cartilha enviará aos quatro cantos do mundo um alerta para todos os viventes, que não poderão nem comprar e nem vender, os que forem contra a sua nova filosofia. Esse será o momento mais sacrificante para os que me servem, mas não será por aí que irão morrer de fome. Se eu posso sustentar os pássaros e os animais, também multiplicarei na mesa o alimento de vocês, meus filhos. Não se assustem com esse caos que irá apavorar. É preciso que isso aconteça primeiro para depois vir a minha justiça. Não há razão nenhuma de vocês ficarem com medo. As horas para esse que quer tomar o meu lugar são tão poucas que não irão esquentar a cadeira, que até então é abençoada por mim. Com a saída de João Paulo II, ela não terá mais a minha proteção em nada. Fiquem bem alertos, meus filhos. O que estou passando a esse meu filho é profecia e não imaginação como muitos pensam. Jesus. Essa mensagem, então, de 1998. Vejam vocês, né? O trono celestial, como ela se atualiza para os dias de hoje. Vamos por etapa aí da mensagem. Não há mais lugar algum para ninguém mais sentar nele. Este trono que estou te falando, meu filho, é o daqui da terra. Só Pedro, enquanto lá estiver. Depois passa a ser um trono que não é mais meu, porque esse que irá tomar será contra os meus preceitos. Então, está mais do que claro isso aos olhos de qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento da igreja e da Bíblia, né? O que está lá é totalmente contra. Está mudando tudo. O que ficou milenar, em tão pouco tempo ele está mudando tudo. Aceitando só o que não presta. Revertendo tudo que os apóstolos deixaram, a Bíblia por escrito. Todos os cristãos, até hoje, ele está modificando tudo. Só um cego para não enxergar, né? O céu se desliga da terra. Aí começará a escuridão nos olhos da maioria. As pessoas não estão enxergando. Aqueles que são contra, que sempre foram contra, não conseguem enxergar isso. Aí pensam, mas será que vai ser as trevas? Não, a escuridão nos olhos das pessoas que não enxergam mesmo. Está aqui um palmo na frente do seu nariz e não enxerga. Por mais claro que está. Quantas vezes ainda o profeta aqui junto ao nosso meio, ele falava para a família dele, né? Os amigos que vinham aqui. Ah, mas vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ver o que ele vai fazer de coisa mais grave. Tudo que fez é grave. Desde o primeiro passo que ele deu, já foi grave. Então, até hoje, tem pessoas ainda esperando. Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver o que ele vai fazer de grave, né? Aí eu vou sair lá de dentro. Esse ditador com a sua nova cartilha enviará aos quatro cantos do mundo um alerta para todos os viventes que não poderão nem comprar e nem vender. os que forem contra a sua nova filosofia. Já está quase chegando esse momento, né? As lojas, os comércios estão sendo fechados. Quem tem dinheiro, não adianta ter o dinheiro que não pode fazer nada. Tem que ficar dentro de casa, trancado. Aqui para nós ainda está meio que normal ainda, né? Está um pouquinho do lockdown, está um pouquinho de máscara, um pouquinho de vacina daqui e dali, mas ainda a gente consegue respirar. Mas tem lugares que já não pode ser feito mais nada. É como eles estão ditando e deu. Não precisa citar aqui, né? Vocês que acompanham através da mídia sabem o que eu estou falando. Tem país aí que não existe mais nem cachorro. Comeram tudo já. Já pensaram nisso? Já pensaram nessa tristeza? Esse ditador com a sua nova cartilha enviará aos quatro cantos do mundo um alerta para todos os viventes que não poderão nem comprar e nem vender. Os que forem contra a sua nova filosofia. Porque os grandão, como foi cantado na primeira música aqui, né? Os que se acham os maiorais aí, para eles tem tudo do bom e do melhor. Mas isso também vai ter um limite. Eles se esquecem que eles estão armando arapuca para eles mesmos, né? O que Jesus está dizendo, ó. Este será o momento mais sacrificante para os que me servem. Porque vão ter que sofrer um pouco, né? Mas não será por aí que irão morrer de fome. Se eu posso sustentar os pássaros e os animais, também multiplicarei na mesa o alimento de vocês, meus filhos. Isso foi lá, perto do ano, acho que 2000 mesmo, quando o pai uma vez perguntou para Jesus sobre os refúgios, né? Que estavam sendo feitos para a virada do milênio. Muita gente achava que dali não ia passar. Então, foi feito alguns refúgios. Inclusive, o rincão era um refúgio também. E guardava-se muitos alimentos. E o pai perguntou um dia para Jesus, né? Mas o que eu tenho que fazer, Senhor? Como é que a minha família é grande? E Jesus diz, não precisa te preocupar. Confia. O que tu tens na mesa, eu vou multiplicar. E daí pensar, mas meu Deus, eu vou ter na mesa lá um pão, um saquinho de arroz, e Deus vai multiplicar? E a multiplicação dos pães e dos peixes? Como é que sucedeu? Para Deus, nada é impossível. Nada. Por isso que ele pede para que a gente seja igual criança. Porque a criança, o que a gente fala, eles acreditam, né? Nós temos que ser dessa forma com Jesus. Nós temos que acreditar piamente. Essas palavras são santas. Embora muitas pessoas querem ridicularizar, né? O profeta, as mensagens, o livrão, não valorizem isso. Essas palavras são santas. Foi Deus que enviou ao profeta. É palavras dele. Nós precisamos ter essa certeza que essas palavras são de Jesus. Aí nós não vamos ter mais medo de nada. A gente está mostrando ontem com a família lá. Fui jantar com a minha prima lá, a Rosinha. A gente reunido lá. Eu contei um pouquinho, né? Da nossa história. Talvez eles não sabiam mais a fundo. E dava para ver a expressão no olhar deles, assim, do espanto, né? Como é que confia tanto, né? Que nós não sabemos o dia de amanhã aqui. Ninguém tem salário, ninguém tem certeza de que vai, esse dinheiro vai estar ali na conta, fim do mês. E a despesa da obra aqui é enorme. É uma despesa absurda. Se formos olhar, assim, por esse lado, né? Que nós não temos a certeza que o dinheiro vai estar lá. Mas todo mês está. Vai fazer a reforma da igreja sem medo nenhum. Eu achei que eu tinha dava, foi três vezes o valor do que eu tinha guardado. E está ali a igreja reformada. E não se deve nada para ninguém. Quatro anos já faz que o profeta subiu ao céu. Nós estamos aqui do mesmo estilo dele. Todos os meses sai um, entra o outro. É por incrível que pareça, parece mentira isso, mas é verdade. Vocês sabem que a gente não está mentindo nesse lado. uma contribuinte da obra faleceu pela manhã. O Eugênio passou o recado para mim na igreja. O primeiro pecado, né? É um pecado que a gente comete, mas a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, agora, porque era uma contribuinte forte, né? Vai apertar, então, agora. Naquele mesmo dia, noite, uma pessoa que estava afastada da obra já há três anos, acho que quatro anos, ligou dizendo que queria voltar a colaborar com e é outra pessoa que também é forte. Então, Deus não deixa passar nada, nada, no mesmo dia, né? Falei assim, não, daqui a um mês a pessoa voltou, não faleceu. Um pela manhã, a noite, o outro já entrou. Então, Deus, Ele promete o que Ele cumpre, gente. Não precisa ter medo de nada, de nada. Graças a Deus, pode acontecer, né? E depois, se isso talvez vai servir para os contras, né? Se acontecer, mas eu acredito que isso não vai acontecer. De a gente fracassar um pouco aqui, as pessoas fracassarem com colaboração e aí os contras, mas tu não falava que não tinha medo, mas mesmo assim eu não tenho medo. E eu acredito que meus irmãos também não têm medo, porque quando nós viemos para cá, para Taquara, nós não tínhamos nada, nada. Sabe o que é isso? Nada, esperar que alguém trouxesse até às vezes um peixinho, porque nós nem para pescar a gente sabia direito, né? Depois sim, depois as coisas foram dando uma encaminhada, né? Mas o comecinho aqui foi desse jeito, saímos de Joinville para cá, uma mão na frente e outra atrás, sem medo nenhum. Isso o profeta conseguiu passar com muita maestria para os filhos, né? Que somos nós. A gente aprendeu muito bem isso, a confiar em Deus, confiar. Se a gente confia nele, realmente confia nele até embaixo da água. que foi o meu caso. Eu me afoguei lá fora pescando, nós estávamos com três horas e dez para fora, não se via mais terra, cinquenta metros de profundidade e eu caí na água. Eu não sei nem boiar na água. Está certo que Deus usou o Walter, né? Para me salvar. O Walter também passou, quase morreu, mas me tirou da água. Mas até embaixo da água eu confiei em Deus, porque lá embaixo, tomando o que eu queria, já bebia água e não entrava mais, né? Aquela hora de desespero, eu não sei se quem já se afogou sabe o que eu estou falando. A gente quer beber a água e a água não entra mais, não tem mais espaço no corpo. E estava ali passando, eu desmaiei na água, né? Eu acho que foi a minha salvação também, Deus fez eu desmaiar e aí quando eu acordei eu já estava dentro do barco. Foi o Walter, né? Que eu sempre agradeço ele a minha vida inteira. Então, a gente tem que confiar em Deus, como eu falei agora, até embaixo da água. Se eu posso sustentar os pássaros e os animais, também multiplicarei na mesa o alimento de vocês, meus filhos. Não se assustem com esse caos que irá apavorar. E tem pessoas que estão morrendo pelo desespero disso que está acontecendo agora. Uma prova viva é um primo meu que ele pegou, esse bendito Covid, mas lá no hospital passou pelo tratamento, estava bem, mas diz os outros primos meus, a irmã dele, o cunhado, que o tempo todo ele falava eu não vou escapar, eu não vou escapar e não escapou, mas por desespero, de tanto medo, lamentável isso. E tem pessoas, a gente sabe disso, que comete o suicídio pelo desespero. Claro que existem outras causas que levam as pessoas também a cometerem até o suicídio, mas não precisa se apavorar. Confia em Deus. Não se assuste com este caos que irá apavorar. É preciso que isso aconteça primeiro para depois vir a minha justiça. Não há razão nenhuma de vocês ficarem com medo. As horas para esse que quer tomar o meu lugar são tão poucas que não irão esquentar a cadeira, que até então é abençoada por mim. Que era o trono lá, o Vaticano. Com a saída de João Paulo II, ela não terá mais a minha proteção em nada. Fiquem bem alertas, meus filhos. O que estou passando a este meu filho é profecia. Então, vai se cumprir. Não adianta dizer assim, ah, mas nada se cumpre. Muitas coisas já se cumpriram, mas tem que ser no tempo de Deus. Essa mensagem é 98. Ele estava falando da saída de João Paulo II. Saiu em 2005. Mas eles dizem que são poucas horas porque Deus é eterno. Então, se é 10, se é 20, se é 30 anos, é poucas horas para Ele. E as pessoas querem confundir a cabeça de outros. Para o Pai, para o nosso Pai, o nosso profeta, viveu 82 anos e tudo também estava muito próximo. Está tudo muito próximo, meu filho, muito próximo. E ele viveu 82 anos. E o fim ainda não chegou. Mas nós temos que confiar em Deus. O tempo é dEle, não é nosso. porque Ele é eterno. Ele está falando da eternidade. Para quem vai viver para a eternidade e para quem vai morrer para a eternidade também. Então, temos que confiar até nessa misericórdia que Ele está dando, esse tempo de misericórdia para aqueles que ainda não entenderam isso. Tenha a chance de se arrependerem e de viver, de alcançar essa eternidade, para a vida e não para a morte. Então, fiquem bem alertas, meus filhos. O que estou passando a este meu filho é profecia e não imaginação como muitos pensam. Pensem todos nisso.